Eu tenho uma boca que arde como o sol, o rosto e a cabeça quente Com a Madalena vou embora, e agora ninguém vai pegar a gente Vem minha viola num pedaço de pão, vou esconder ele de uma guardente Mas um dia eu arranjo outra viola, e na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida, esse deserto brinda, tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo, e logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas, a noite escuto seu lamento São pesadelos e aves de rapina, o sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina, será que eu acertei seu peito Vem vamos embora minha Madalena, que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra eu vou armar a minha rede, e olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede, lá longe onde tudo é verdejante Não chore não querida, esse deserto brinda, tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo, e logo no paraíso estaremos Padre vai rezar uma peça tão antiga, comigo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas, nós dois aprisionados nessa lenda Os turmão e penso que é um tiro, a noite escura me condena Não sei se vivo ou deviro, pressa pegar uma Madalena Tem uma luz por trás daquela serra, me ira mas não erra minha pequena A noite é longa, é tanta terra, poderemos estar mortos noutra cena Não chore não querida, esse deserto brinda, tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo, e logo no paraíso dançaremos Não chore não querida, esse deserto brinda, tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça minha vida, me leve em seu cavalo, e logo no paraíso dançaremos